Diga-me o que é que você tinha pra me falar. É que eu não sei como eu começo. Ora, ora, deixa eu adivinhar, já sei. Você vai me dizer que não tenho experiência nesse tipo de trabalho, não é isso? Ah, eu compreendo isso, meu bem, eu compreendo isso tanto que você nem imagina. Agora isso é ótimo, isso também é um ponto positivo, sabe? Porque assim você não traz os vícios, não é? De outros trabalhos, como por exemplo, ficar indefinidamente prolongando o horário do almoço, não é? Falar horas a fio no telefone, ah, preciso dar o telefone, não te lembrei agora. Em suma, fazer palavras cruzadas, esse tipo de coisa, não é, meu bem? Agora vá, sim. Pode ir, querida. É que, Doris, é que tem uma outra coisa. Ora, 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 e o que é a vida, se não um amontoado de outras coisas, não é mesmo? Eu agora mesmo já estava pensando em outra coisa, sabe? É que eu estou precisando fazer uma reforminha aqui nesta sala. Vou fazer uma coisinha mais clean, ainda não sei. Exatamente, Jojo, eu falei em trazer os móveis e tudo. Agora vá, meu bem, sim, que a Cris está te esperando, ela está muito atabalhoada lá na recepção, está precisando de você. Vá, sim? Até logo, com licença. Ah, enfim, sós. Doris. Hã? É que chegaram os homens com os móveis que você encomendou. Eu não falei que você era um talento nato para recepcionista, meu bem. Mande-os entrar, vamos lá. Life is love and pain. Love and pain A day with sun and rain A dark and light long lane A life of love and pain Love and pain It never stays the same Or is it just a game A life of love and pain Love and pain A day with sun and rain A dark and light long lane A life of love and pain Vem comigo, banalha! Eu sabia que você era uma impostora, sua mó greia venenosa! Aqui você não engana, mas ninguém não, viu? Acabou essa palhaçada. Se manda agora! Tá vendo, Nani? Agora se sai de prova, a gente vai entregar essa perua falsificada. O que eu te fiz, hein, garota? Pra que você não me deixa em paz? Calma, Mariana. Não entro na alda dela, não, Nani. Essa garota tá se fazendo de coitadinha só que esse disfarce aqui? Essa peruca não cola mais, não, viu? Você não tem o direito de me acusar de nada, Mariana. Ah, não? Então por que você tá usando esse disfarce e ridículo? Eu? Eu? Eu sei por quê. Porque você não tem coragem de assumir pra todo mundo que tá correndo atrás do dado. Aí fica fazendo esse joguinho porque sabe muito bem que ele não tá afim de ninguém, não é? Do que você tá falando? Ah, você sabe muito bem do que eu tô falando. Só que você não vai tirar o lugar da Luiza, não, viu? Deixa de ser criança, Mariana. Quem falou pra você que eu quero tirar o lugar de alguém? Ah, não? Então vai embora, se manda. Você tá sobrando nessa academia, garota. Fica na sua, Mariana! Cara, você não tem nada a ver com isso, nem com o dado! Não tem, senhor. O dado é meu amigo. Eu conheço ele muito antes do que você. Eu não vou deixar ele cair nas mãos de uma maluca que nem você. Maluca é você! Olha aqui, ó. Eu não vou deixar você ficar me ofendendo, não! Ah, quem é que vai me impedir? Para com isso, Mariana. Olha aqui, ó. Eu não tenho medo de você. E eu saio daqui se eu quiser ou se o dado quiser. Agora você deve tá mesmo muito mal com seu namorado, né? Pra ficar enchendo o saco da vida dos outros. Você tá dando muita bandeira, sabia? Olha aqui, ó. Pra mim, você tá com ciúmes do dado. Ai, Nani! Agora você vai engolir isso, garota! Ô, Mariana! 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 Ô, Paulista! Aquela menina loura, cara, que tava comigo. Você não viu, não? Vi, não. Ô, Dados, você conhece essa menina da onde, hein? Vem cá, Paulista, por aí que você tá querendo saber isso, hein? Nada não, velho. É que eu achei ela meio... Ah, sei lá. Acho que é bobeira minha. Desencana. Deixa pra lá. Dados! A Mariana tá detonando aquela loura que tá contigo, meu irmão. Que? É, cara. Tá rolando o maior barraco lá no vestiário. Corre, rapaz! Corre que ela tem que pegar! Olha, olha aí, Guto! Mariana! O que que tá acontecendo, hein? Vai lá consolar a sua louraça Beuzebú. Por que você tá falando isso? Acabei de desmascarar a sua namoradinha camaleão. Essa Débora não engana mais ninguém não, tá? Ô, Mariana! Dado, eu acho melhor você entrar, viu? A coisa foi feia.